Um tempo atrás a Supercell fez um concurso lá no Supercell Make com o Surge e várias pessoas participaram e finalmente acabou o concurso e essa foi a skin vencedora do Supercell Make, que é essa skin lindona do Surge. Como eu sempre falo, mano, a comunidade de Brawl Stars tem uma criatividade imensa pra criar skin e essa aqui do Surge eu gostei bastante. Comente aí se você gostou ou você preferir a outra skin, beleza? E falou, e bebe bastante água.